Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, paz, alegria para o seu coração, muita luz, paz e alegria para a sua vida. Gente, segunda-feira começando, mais uma semana especial e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Nossa, eu quero ver a resposta, hein? Como seria se você tivesse prosperidade plena em sua vida? É, pergunta profunda, né? Como seria se realmente a gente conseguisse trabalhar, não vou dizer todas, mas pelo menos 80% das áreas da nossa vida de uma maneira em que a gente se sentisse mais conectado com Deus, sentisse que a nossa vida está em paz e que a gente está tendo muita abundância. Sabe, quando eu falo abundância, assim, bons relacionamentos, a nossa saúde está legal, mesmo que eu esteja perfeita, né? A senso de conexão com a nossa espiritualidade está muito melhor, com essa sensação de que você está vivendo uma vida com mais propósito. Como seria se você conseguisse ter essa prosperidade plena? Nossa, hoje é uma pílula muito especial, hein? Mas antes de começar a falar desse assunto maravilhoso, eu tenho que agradecer, não tem como, né? A todos os trabalhadores da Falange do Bem, né? E o pessoal que veio de várias partes do Brasil para dar apoio a esse tratamento espiritual lindo que ocorreu esse final de semana. A todos os pacientes, um tesouro de luz novamente e do fundo do coração, espero que um dia todos vocês possam participar presencialmente e entender o que é esse tratamento e a dimensão do que ele acaba trazendo para as nossas almas. Então, obrigado a vocês que, mesmo à distância, oram por nós e vibram por esse projeto da nossa família universal. Vamos juntos, né? Sempre. Mas vamos lá. Gente, todos nós queremos ter prosperidade plena e um dos principais pontos para a gente alcançar essa prosperidade é a gente cumprir ou seguir o nosso propósito de vida. Fora de brincadeira, se eu for analisar as perguntas que eu mais recebo nas pílulas, lá no box do Instagram, quando eu abro lá para a pergunta, a caixinha lá do Stories, no dia a dia, com certeza a que vence é Ricardo, como eu encontro o meu propósito de vida? Não, impressão. Essa é campeã de audiência, eu te garanto. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Que é mais ou menos a mesma coisa. E faz sentido, gente. Eu fico na alegria danada porque se você está procurando saber qual o seu propósito de vida e sua missão é que você já despertou. Porque a pessoa que está dormindo na inconsciência profunda, você concorda? Ainda não está preocupada com essas coisas, né? E nós vamos entender que para a gente alcançar uma prosperidade mais plena e abundante na vida, tudo começa por você entender o seu papel no mundo. Bem, para facilitar, deixa eu contar para vocês uma coisa que talvez ajude. Eu nunca falei isso na pílula. Espero que possa ajudar vocês a refletir. Para a gente encontrar o nosso propósito de vida, é muito importante você pensar que o seu propósito se divide, pelo menos em três grandes áreas. A primeira área é o seu propósito com você mesmo, que é a sua evolução espiritual, o ser humano que você se torna, assumindo o compromisso de ser melhor hoje do que era ontem, amanhã melhor do que hoje e assim sucessivamente. O segundo propósito é você e sua família. Porque quando a gente volta na Terra, a gente não volta sem vínculos. Então, independente de a gente gostar ou não da família, da família estar em harmonia ou não, de você ter perdido ou não o contato com a sua família, você tem uma família. Se eles já desencarnaram ou não, não deixaram de ser sua família. Então, a gente tem um dever com eles. E aprender a lidar com essa ligação com a família, com amor, com carinho, perdão, discernimento, com certeza faz parte do nosso propósito também. E o terceiro propósito é o com o mundo. É você e o mundo. É você e a sua contribuição para a humanidade melhor. O que acontece? A gente está muito acostumado a ouvir falar desses seres missionários que tiveram uma prosperidade profunda numa área da vida. Mas a gente se esquece que muitas vezes eles não tiverem outras. Você não sabe? Isso é curioso. A gente ouve falar de pessoas que se doaram o mundo. Mas, segundo Cristo, ganhar o mundo todo e perder a própria alma não é um bom negócio. Olha só o que Jesus está dizendo. O propósito de ajudar a humanidade é lindo. Mas você tem o propósito de cuidar de si mesmo. Não pode se ignorar. Então, tem gente que só quer saber da humanidade, mas não quer saber de reforma íntima, não quer saber de ser melhor, não busca um processo de autoconhecimento, não lê, não estuda, não medita. Vai complicar, né? Porque chega uma hora que vai faltar recurso da sua própria alma, porque você está paralisado do tempo. Já tem gente que só quer saber disso. Estuda, lê, faz curso, terapia, aquela coisa toda. Mas só para si. Não quer nada para ninguém. Tem gente, por sua vez, que só vive para a família. É o tempo todo. 24 horas, família, 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 família. E, na verdade, não se prepara ou não pensa na família universal. Então, se realmente você quer ter prosperidade plena, você precisa entender que nós temos três áreas na vida que precisam ser trabalhadas. É você em relação a você, você em relação à sua família e você em relação ao mundo. Pensa nisso. E faz uma autoanálise. Como é que você está crescendo aí em relação a essas três áreas? Porque, às vezes, a gente está bem em uma área, não está bem em outra. Mas o casamento dessas três áreas com o desejo de progredir junto com a fé em Deus, presta atenção, e numa vida mais ou menos reta, a gente se esforçar para ter uma vida melhor. É aquilo que os budistas chamam de o caminho óctuplo. Quando o Buda traz as quatro nobres verdades, a quarta verdade é que existe um caminho para que a gente vença e supere o sofrimento e, com certeza, consiga ser feliz. E aí vem o caminho óctuplo, que são os dever-ser. O pensar correto, agir correto, sentir correto, fazer coisas corretas, ser uma pessoa correta. Então é disso. Todos nós podemos abraçar essa forma de viver. Você não precisa ser perfeito, acertar tudo, para ter uma vida melhor. Mas quando você começa a oferecer o seu coração em tudo o que você faz, olha que lindo isso. Você vai ser um filho melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. Então, claro, você vai evoluir e vai trabalhar o seu propósito com você. Você vai despertar e vai trabalhar mais com a sua família. Mesmo com os conflitos em família, você vai fazer aquilo que te cabe e você vai se doar à humanidade da forma como seja possível. Naturalmente, a prosperidade vem. Porque a prosperidade está de espírito, né? Mesmo a questão material que todo mundo busca, a gente tem que ser primeiro para ter. Então, se você aprende a ser melhor e um ser humano mais equilibrado no mundo, naturalmente o resto vai chegando. Bons espíritos, boas energias, as coincidências da vida te favorecendo e muito mais. Agora, que acha que tudo isso é frescura, besteira, ou simplesmente está vivendo no piloto automático? Ixi! Aí é assunto para outra pílula. Mas eu acho que você sabe onde é que eles vão chegar, né? Ou seja, muitos de nós vamos continuar chegando. Vigilância, meus amigos, Jesus disse, né? Orai e vigiai. Vigiai e orai. Acho que o Cristo sabia do que estava falando. Você não acha, não? Olha, hoje, às 6h40, a gente continua o nosso projeto aqui lindo da Despertar da Mente Divina. Parece. Nós vamos conversar hoje ao vivo. Vai ser maravilhoso. Todo dia a gente está junto. Eu, você e a nossa equipe, inclusive com estudo de casos. E estamos aqui com prosperidade plena. Está todo vapor. Já que estamos falando de prosperidade plena, maior evento, gente. Espiritualidade e riqueza do Brasil ao vivo em Belo Horizonte. São três dias, tá? Dia 29 e 30 e dia 1º, agora de dezembro. Muita gente fez inscrição aí no final de semana. Fiquei super feliz. Até acompanhei aqui. Graças a Deus, as vagas que já estavam poucas diminuíram ainda mais. Lembrando que eu mantenho o que propusse. Você se inscreveu. No presencial, você ganha o direito de trazer um participante. Espero que você possa ver. Se você não puder, pelo menos se inscreve no online. Porque não pode você ficar de fora. São palestras incríveis. Três convidados super especiais que eu estou trazendo. Nossa, vocês vão amar. É a oportunidade de a gente trabalhar a sua missão. Tudo isso que eu estou falando nessa pílula. Só que ao vivo. Três dias presencial. E eu tenho certeza que vai ser lindo. Maior evento do ano. Aqui em BH do Instituto Ricardo Mello. E tomara que você possa fazer parte dele. Combinado? O link de inscrição está no banner da pílula. Gente, um beijo grande para vocês. Deus abençoe. E até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Tchau, tchau.